Oi gente, como prometido eu conto pra vocês, eu vou fazer um vídeo me mudando da casa, não tem nada que me arrumar, porque ontem eu arrumei, só que tem umas baguncinhas de ontem, aí eu vou arrumar. Na verdade eu nem sei se lá também vai ter uma bagunça, porque aqui onde eu moro, eles usam aqui e limpam, então eu não sei se eles vão limpar, ou se quando chega ela vai dar pra mim a limpar. Então, mas chegando lá eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, a gente já vem aqui arrumar a bagunça, as bolsas, que não vai ter arrumado ela, só que não vai ter prestando de roupa, porque pega ela e começa a usar de novo. Aí agora eu vou arrumar, aí eu vou colocar na bolsa, e vou improvisar a bolsa, porque não estamos agora com bolsa, bolsa de viagem, eu dei duas amigas para viajar e daí ficou assim. E agora a gente vai, e agora eu vou, vou colocar aí no celular, pra falar pra vocês, não vai aparecer porque não está na bolsa, então, então, bom celular, se eu fizer o meu amigo. Então, deixa eu, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.